Passarinho Verde Passarinho Verde Passarinho Verde Eu esqueci do mundo lá fora só te amando Pois a absurda em nossa porta veio bater O amor é cego assim a vida foi me levando Passei da ponta cheguei ao ponto de te perder Passarinho Verde não cansa mais em minha janela Com certeza sabe que hoje eu não sou mais aquela Como um touro bravo já arrebentei o chifre no chão Não tiro mais aquele amor do coração Sei que depois de quinhentas noites fiquei sem nada Sem o seu colo abraços e beijos nossos costumes Só tenho agora a solidão fria as madrugadas Me congelando numa montanha de cílios Passarinho Verde não canta mais em minha janela Com certeza sabe que hoje eu não sou mais aquela Como um touro bravo já arrebentei o chifre no chão Não tiro mais aquele amor do coração Cutuca, peão, cutuca, deixando a pera maluca Peão, quem sabe o cara se cai e não se machuca Cutuca, cutuca, peão, cutuca, cutuca Peão da minha terra não costuma fazer feio Aguenta pulos e planos e não perde o seu galeio É na escora batida, é no pelo e no arreio O nosso peão caído é na seca do rodeio Pode arrebentar a cota ou barrigueira pelo meio Mas no fim da montanha ele sai de bolso cheio Cutuca, peão, cutuca, deixando a pera maluca Peão, quem sabe o cara se cai e não se machuca Cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão, cutuca E agora assim com a gente, ó Ó a Cleve aqui, ó Querer ser o que não é É coisa feia que eu acho O sujeito atrevido com a maior cara de tacho Tanto uma de peão no lobo daquele macho Pensou que lobo de boi era tapete ou capacho Mas foi no primeiro pulo que o boi fez o despacho Saiu mais fora, vem assim, deixa o véu virado pra baixo Cutuca, peão, cutuca, deixando a pera maluca Peão, quem sabe o cara se cai e não se machuca Cutuca, peão, cutuca, 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 cutuca Os campeões do rodeio vieram da vida pura Enfrentando lá na arena perigos e aventuras Com os prêmios conquistados aqui estão indo nas alturas Saudados do dinheiro e nadando na fatura Comprando-se de fazenda, de pecuária e agricultura E é o que está fazendo coleção de escrituras Cutuca, peão, cutuca, deixando a pera maluca Peão, quem sabe o cara se cai e não se machuca Cutuca, peão, cutuca, cutuca, peão Cutuca, peão Cutuca, peão, cutuca, 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 cutuca Encontro acordada e me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o solo de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descubri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você nosso amor de verdade É aqui que mora a felicidade Prepara um cafezinho amargozinho Vai já fazer no almoço Que amanhã é por nossa coisa É o nome? É o nome? É coisa boa Eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em oito bocas, meu filho Acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descubri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade E vamos conversar É hora de ficar de fogo Nossa amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxe Tem porra ou apaga o fogo Já foi? Pode ir embora Porque você não Olha nos meus olhos É isso, né? Olha Seu gosto não tem o mesmo sabor O seu carrinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas inimigos só Diz que não Não tem nada ao doio E satisfaz o ego seu Nossa senhora Vai! Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso exijo uma explicação E deixa com você Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Tic-tac, tic-tac de modão Tic-tac vai Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Compare de uma vez com esse deliro Talvez você precise usar colunilho Pra enxergar o quanto ainda te amo E tarde volto da roça E descarrego os carguer Eu solto a tropa no passo Vendo o baiô no potrer Vendo o baiô no potrer Vendo o baiô no potrer Pando o baiô no potrer Falto o baiô no potrer Pando o baiô no potrer Apardo todo o meu gado Todo o meu gado Leitei Depois de todo o trabalho Eu volto pra descansar E na soleira da porta Eu sento pra Caximaz Há que eu vou me entendendo Perdoa só minha esposa Pois foram todas comigo Nas árvores do meu quintal Nesse bando de rodinhas Só uma não quer ficar É uma rolinha risca É muito bem, faz pena Essa rolinha que eu digo É a derradeira passar Pois foram todas comigo As árvores do meu quintal Se tu rolinha cabocla Que passa por meu caminho Quem sabe que neste rancho Vive um caboclo Eu te darei meus carinhos 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 Que eu fiz No meu coração São José do Rio Preto Muito tempo se passou O seu Oscar Bernardino Com a boiada Ele viajou Num transporte a Mato Grosso Na comitiva levou Um filho de criação Que na lida ele ensinou Com seu arreio de prata Com seu arreio de prata Que no roneio ganhou O menino ia agarmoso No potro que ele avançou A mania do menino Seu Oscar sempre lembrava Na hora do reboliço Com a vida não contava E foi lá no Pantanal Quando ninguém se esperava Uma onça traiçoeira Numa reis ela pulava A boiada deu o estouro Que o sertão se abalava Parecia que o mundo Nesta hora se acabava Os arres do campo Vige e cheira Vá chifre queimado O menino dando grito Pra tentar segurar o gado A barrigueira partiu Do cavalo foi jogado Nos cascos dos coiabanos Pelos campos foi pisado Quando a boiada passou Viram peãozinho estirado Com seu arreio de prata Estava morto e abraçado O seu Oscar Bernardino Sua alegria acabou Pegou o arreio de prata E pro Antônio ele falou Este arreio é do menino Deixe com ele por favor Na sombra de um anjo Queiro uma cruzinha ficou E na cruz fez um letreiro Aqui jaz um domador E apesar da pouca idade Nem um peão Nem um peão que ele igualou Quem é que não tem no peito Um caquinho de saudade Um pedacinho de telha Que cobriu a mocidade Nossa família é construída E mentira é liberdade O mundo é muito perfeito Mas a gente vê defeito Só depois de certa idade Um pedaço do assoalho Lá da torre a Tocatim Um pedaço do ponteado Desta viola caipim Um caquinho de evadou Um beijinho de mentira Um do zero e colorado Um bolso do meu passado Um do ternão de classe e vida Um pedaço de madeira De uma festa do peão Carranquei na montaria Do corpó vi de um pagão Cada ser grande sepado E cadeiro do povão Hoje serve como base O troféu que tem a frase Você foi o campeão Muito velho Ô Toy, não ficou tão bom não Vai passar Tá enrolado Os caminhos que eu passo A viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas Ela se faz de muralha Protegendo o coração É o remédio mais perfeito É o misturo em meu peito É o misturo em meu peito De um lugar A os malista paixão Quando a dor vai embora Ela sem demora Em me consolar Com ela, nos braços, eu sou estícia de Deus Que me faça chorar Oh, a viola em meus braços As dores de alguns fracassos Eu transformo em canções Ela queima minha vida Sempre cura as feridas E as linhas desse ilusão Oh, é que enfrento saudade Tudo sempre a realidade Hoje toda a solidão É o remédio mais perfeito É o escudo em teu terreno Contra os males da paixão Arrumou a roupa Embora ela sem demora Vem me consolar Com ela, nos braços, eu sou estícia de Deus Que me faça chorar Eita, nós... Olha aí, tá vendo? Essa é a ideia, gente Continua, pode tocar Parou o artista A música tem que sair O bravo, capo, mesquita Patrulheiro, rodoviário O bravo, capo, o brigo, o bairro O violão, não sei lá O que eu faço, não sei lá O que eu faço, não sei lá Tá vendo, gente? Foi no Belo e no Mato Grosso Há vinte anos atrás Daquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno artista cheio Levando pra minha casa No meu fita o outro andei Era um belo prédio sério Pequeno, linda informação Sepulhei em suas raízes Na terra fofa do chão O dia partiu pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependida Para o meu antigo lar Abatida e promovida Com vontade de chorar Venha ver meu pé de cedro Que está grande Que está grande como o quê Mas é melhor que a saudade Que hoje sinto de você Cresce ao longo Minha mágoa Cresceu com a força rara Mas é melhor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derrabei Do pranto que derrabei Quero saudar de pé de cedro Do tempo em que te plantei Quero saudar de pé de cedro Do tempo em que te plantei Uma mulher de fé Esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse Pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão Rezava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei pra que tanto rezar Se a cada dia que passa É pior nossa situação Não temos mais o que correr Tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento Em meio a sua oração Que ela ouviu uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá grande prova Foi seguindo passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto o seu esposo E compre o que precisar Dirija-se ao caixa sete Pra sua compra passar Quando falou ao esforço Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Fazer compras sem nenhum doção Mas de tanto ela insistir Ele acabou confortando Mas disse vou ficar bem longe Quando a compra estiver passando Comprou e foi ao caixa sete Tudo pronto e nada acontecia No silêncio após a pergunta De que forma ela pagaria De repente o serviço de som Anuncia o seguinte recado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado E como é nosso aniversário O cliente vamos premiar Quem estiver no caixa sete Não precisa compra pagar E ela olhou pro esforço Que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão meu Senhor, perdão Acreditou no que viu O milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando dentro Essa viola judia Essa viola judia O meu coração reclama O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei Eu sei que você também Talvez você não se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Ela está sempre presente Esquecer Esquecer é perfeita O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Outras estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram O chão do nosso passado É música nova Novo sucesso de Lady Laura Toda noite pra mim É difícil dormir sem você Fico horas pensando Em tanto O que vou fazer Não é fácil supor Para a falta Que você me faz Desse jeito O meu peito Não apenta mais Eu não sei O que está acontecendo Comigo Quando eu tento dormir Não consigo Tá difícil pra mim Te esquecer E assim É mais uma das noites Que eu faço Esperando voltar Os seus braços Pra que eu possa dormir Outra vez Toda noite pra mim É difícil dormir sem você Sem você Tá Fico horas pensando Em tanto O que vou fazer Não é fácil Suportar a falta Que você me faz Desse jeito O meu peito Não aguenta mais Eu não sei Eu não sei O que está acontecendo Comigo Quando tento dormir Não consigo Tá difícil pra mim Te esquecer E assim É mais uma das noites Que eu faço Esperando Esperando voltar Os seus braços Pra que eu possa dormir Outra vez Eita Eita Nós Ele chegou assim De onde veio Não sei Com carinho Nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro De mim Me amarrou com um beijo Me deixou Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ele me soltar Agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser sua prisioneira No resto da vida A nossa singela homenagem Passou da conta Agora chega Está escrito Em seu olhar Um sentimento Quando acaba Coração Então desaba Da vontade De chorar Um beijo Não é mais gostoso Fazer amor Não dá pra ser Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei O que é que eu passo Com essa falta Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída É a senhora É a senhora Chama no teu lado Pessoal Canta com o bailar a senhora Chama no teu lado Pessoal Canta com o bailar a senhora Já não te sinto Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei O que é que eu faço Com essa falta de você Vai Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Muito bem Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Aonde estamos Erros Quantos erros nessa vida Praticamos Juntos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas de momentos Mas as brigas de momentos Não superam a paixão Diga-me Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Diga-me 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 Me O que encontrou Em outros caminhos Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Diga-me 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 Sem o calor O que eu faço O que eu faço Se o calor O que eu faço Diga-me Me aquecer Me aquecer Mexe com a minha cabeça E me deixa assim O que faz eu pensar em você Esquecer de mim O que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que venho como um tiro Senta o meu coração Derrubou a base forte Da minha paixão Fez eu entender Que a vida é nada sem Você Derrubou a base forte Da minha paixão Fez eu entender Que a vida é nada sem Você Derrubou a base forte Que a pingue é que me atrapaia Eu entro na venda E já dou meu tai Eu pego no copo e dali não sai Ali me meu pepa ali me meu cai Só pra carregar É que eu dou trabalho Oi lá Venho da cidade Venho da cidade Já venho cantando Trago o garrafão Que venho chupando Venho pros caminho Venho trupecando Chifrando os barrancos Meio cambeteando No lugar que eu caio Já fico roncando Oi lá Marido Marido me disse Ele me falou Largue de beber Peço por favor É prosa de homem Que nunca dei valor Bebo com o sorquente Pra esfriar o calor E bebo de noite Pra fazer sua dor Oi lá Cada vez que eu caio Caio diferente Me achou pra trás E caio pra frente Caio devagar Caio de repente Vou de currupio Vou diretamente Segura, Tonho Mas se andou de pinga Eu caio contente Oi lá Eu bebo da pinga Porque gosto dela Eu bebo da branca Bebo da amarela Bebo da pura mesmo Bebo nas tigelas Bebo temperada Com cravo e canela Seja qualquer tempo Vai pinga naquela Oi lá Eu fui numa festa Eu fui numa festa No Rio Tietê Eu lá fui chegando No amanhecer Já me deram pinga Pra mim beber Já me deram pinga Pra mim beber Tava sem ferver Tava sem ferver Eu bebi demais E fiquei mamada Eu caí no chão E fiquei deitada Ai eu fui pra casa De braço dado Ai de braço dado É com dois soldados Muito obrigado Comprei uma mata virgem Do coronel Ventolin Fiz um rancho Fiz um rancho de barrote Amarrei com cipó Cambira Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente se admira Na noapis de paineira Parejão de igua e vieira Apoita peça uma roupa Dois ramos de sucupira Se joga a tarrafa na água Sozinho um homem não tira A pivara é bicho arisco Quando cai na minha mira Puxa o arco e joga a flecha Lá no barranco revira Lá no barranco revira Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego e ela se retira Bato o palma e bato o pé Que até as bolsas se inspiram Muita gente não conhece O cantar da corvoeira Nem sabe o gosto que tem A pinta com sucupira Morando lá na cidade Não se come cambuqueira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Acabando Vai Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra mágica Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra mágica Ainda brigou comigo Onde tinha em mim Eu não sei o que eu vou fazer O meu coração E a minha vida assim O meu coração E eu não sei o que eu vou fazer O meu coração Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Muito bem Aplausos 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 O guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Painha de couro E um velho facão Tem um par de esbóro Um arreio e um laço Um punhal de aço E um rabo de tatu Tem uma guaiarca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru No lampeão quebrado Só resta um pavio Pra lembrar do frio Eu também guardei O perreiro branco Que perdeu pelo Apesar do selo Com que eu cuidei Também o cachimbo De canudo long Quantos verdelongos Com ele espantei Um estribo esquerdo Que eu guardei com jeito Porque o direito Nascer que eu quebrei A nota fiscal Já toda amarela Da primeira serra Que eu também comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também um recibo Já todo amassado Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha tráfia Num saco amarrado Num canto encontrado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado A lida de gato Que eu tanto gostei Sempre enfrentando Um trabalho do ouro E eu fiz meu futuro Sem violar a lei O saco é relíquia Dos seus apetrechos Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão No canto da lida Aguentei o saco E o ouro do saco É a recordação É calor de mexa a gosto É meados de estação Vejo sobras de queimado E fumaça No espigão O lavrador Tombando terra Bate longe A impressão De nos ângulos Cor de sangue Desenhados Pelo chão Terra tombada É promessa De um futuro Que se espelha Nos quartos Verdes dos campos Da grande cama vermelha Onde o parto Das sementes Faz brotar De suas covas Um fruto Da natureza Cheirando A criança Nó Terra tombada Só luz sagrada Do chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de fogo Tomei minha alma Ansiosa Espera Contrante Em meu peito Você planta Da semente Cruz Terra tombada É criança Deitada Num berço Peito Com a boca aberta Pestindo Para o céu A tarde É a sede Lá na fonte Ao pé Na serra É o seio Do sertão Da água Ao leite Da terra Alimenta A plantação Do vermelho Se faz verde Vem com o botão Vem a flor Depois a flor Da semente O povo Trabalhador Debaixo Debaixo Das folhas Mortas A terra Dorme Segura Pois Nos trará Para um ano No lugar De infarto Terra tombada Só luz sagrada O chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de fogo Tomei minha alma Ansiosa Espera Confiante Em meu peito Você plante A semente Do amor Tomei minha alma Ansiosa Espera Confiante Em meu peito Você plante A semente Do amor Muito bem De volta Brasil Dai Lara A Dai arrumou o chapéu agora Eu achei Que ia ser mamão com açúcar Lavar mais uma roupa Sujar Mais uma briga burra Daquelas que acordou Cabou Passou Mas não foi assim Tô aqui Eu que não sabia Nem Bebê Tô tentando Todo santo dia Até aprender Coração Mola e vida dura De tanto Apanhar Um dia Muda Lâ T vai Mudará Meu coração Não chora Meu coração Não chora Meu coração Então não choram honra Eu achei que ia ser mamão pra sugar Lavar mais uma roupa suja Mais uma brigadurra Daquelas que acordou, acabou Passou Mas não foi assim Tô aqui Eu que não sabia nem te perder Tô tentando todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar, um dia muda Meu coração não chora Uh, ai, 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 ai Meu coração não chora Uh, ai, 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 ai Saudade tá me dando su Uh, ai, 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 ai Meu coração não chora Uh, ai, 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 ai Meu coração não chora Saudade tá me dando surra Meu coração não chora Nossa Senhora Aparecida Pra finalizar o Terra da Padroeira Com as bênçãos da nossa mãezinha querida Senhora Aparecida, por que me apareceu? Bem na minha viola vi um retrato seu Olhando aquela imagem chorei de emoção De um jeito diferente bateu meu coração Senhora Aparecida, me dê a sua mão E mostra o caminho de luz e de perdão Moçal e arrogante, pedante e infiel Ligão e orgulhoso chegava a ser cruel Agora mais humilde, mais antes dava dor Mas seu clarão divino me fez um ser melhor Ó Santa Padroeira, escute o meu clamor Senhora Aparecida, meu anjo protetor Consola esse romeiro, Senhora Aparecida Falei-nos, Virgem Santa Por toda a nossa vida Sagrada é o vosso manto Que cobre este servil Rogai por nossa gente Sobre este céu de amor Falei-nos, Virgem Santa Amada e tão gentil Senhora Aparecida Sinta, proteja este Brasil Moçal e arrogante, pedante e infiel Ligão e orgulhoso chegava a ser cruel Agora mais humilde, mais antes dava dor Mas seu clarão divino me fez um ser melhor Ó Santa Padroeira, escute o meu clamor Senhora Aparecida, meu anjo protetor Obrigado Brasil! As bênçãos da Mãe Aparecida Soles e romeiro, Senhora Aparecida Falei-nos, Virgem Santa Por toda a nossa vida Até domingo que vem!